Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes sobre o acordo fechado ontem com os caminhoneiros. Olá, Luana. Novamente, bom dia para você. Olá, Thaisa. Bom dia novamente. Bom dia também para todos que nos acompanham aqui na NBR. Na noite desta quinta-feira, depois de uma reunião de mais de seis horas com representantes dos caminhoneiros, o governo anunciou um acordo com a categoria para suspender a paralisação em todo o país. O acordo tem 12 itens. Nós acompanhamos toda a negociação e a gente mostra agora como é que foi na reportagem de Gabriela Noronha e Márcia Fernandes. Vamos ver. Após uma reunião com representantes de entidade de caminhoneiros, o governo anunciou uma proposta de acordo para a suspensão da paralisação da categoria. Nós celebramos todo esse acordo, o governo avançou em todas estas solicitações, respondendo e correspondendo a essas solicitações para que nós pudéssemos chegar aqui e dizer humildemente nós precisamos que todos vocês caminhoneiros retomem a atividade, o Brasil precisa de vocês, a família dos brasileiros precisa de vocês, a família de vocês precisa de vocês. Nós precisamos muito de retomar a atividade, a nossa vida normal. Com a proposta, o governo assume compromissos como reduzir a zero a alíquota da CID em 2018 sobre o óleo diesel, manter a redução de 10% no valor do óleo diesel a preços na refinaria já praticados pela Petrobras nos próximos 30 dias, assegurar o período mínimo de 30 dias para reajustes do preço do óleo diesel, isentar os caminhões vazios de pedágio. Além disso, o governo também propôs facilitar a contratação de transportadores autônomos da Petrobras e da Conab. Vamos editar uma medida provisória em até 15 dias para viabilizar que a Conab reserve 30% do seu frete para os autônomos que vão comparecer através de cooperativas ou entidades sindicais para habilitar-se a este frete da Conab em todo o território nacional. Segundo o ministro da Fazenda, o acordo mantém a autonomia e a política de preços da Petrobras. O preço ficará fixo nesse patamar que foi definido pela Petrobras por 30 dias. Petrobras está oferecendo os primeiros 15 dias e a partir do 16º dia isso será pago pela União. Então nós vamos criar um programa de subvenção econômica para que a gente possa pagar esse custo que é a diferença entre o preço que está fixado e o preço que seria praticado pela política da Petrobras. Então não há nenhum prejuízo para a Petrobras. Pelo texto do acordo, os representantes dos caminhoneiros se comprometem a apresentar a proposta aos manifestantes. No documento, as entidades reconhecem também o empenho do governo federal em buscar soluções para atender as demandas da categoria. Eu acho que os caminhoneiros vão ter a responsabilidade e ter o entendimento do que foi conquistado para eles aqui e começar uma desmobilização de forma pausada, organizada, sem correria. Em Belo Horizonte, durante a posse dos novos dirigentes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o presidente Michel Temer comemorou o avanço das negociações com os caminhoneiros. Ele também destacou que vai cobrar das equipes econômicas dos estados que analisem a cobrança do ICMS. Esse imposto estaria pesando no valor final dos combustíveis. A assinatura deste acordo, de que todos participaram, vai naturalmente fazer com que os caminhoneiros sejam atendidos, primeiro ponto, e segundo ponto, seja também atendida a população, porque os caminhoneiros prestam um relevantíssimo serviço ao país, na medida que são os encaminhantes, digamos assim, de toda produção nacional. Ampliar as possibilidades de investimentos entre Brasil e Ásia. Esse foi o objetivo da viagem do ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, ao continente. O último destino foi a Coreia. Eu concluo aqui na Coreia uma longa viagem a vários países da Ásia. Alguns são parceiros tradicionais do Brasil, como a China e o Japão. Outros, como a Coreia, queremos incrementar com eles relações mais amplas do ponto de vista comercial e econômico. E há também países com os quais o Brasil já tem uma boa relação, mas que são países, especialmente no sudeste da Ásia, que são polos dinâmicos da economia mundial. Nós temos muito mais a comercializar com eles, a vender e a comprar deles, com o objetivo de modernizar a nossa economia, torná-la mais competitiva e gerar empregos no Brasil. Ainda de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai deram início a uma negociação para um importante acordo entre Mercosul e a Coreia do Sul. Esse acordo visa a incrementar relações que ainda são muito modestas entre o Mercosul e a Coreia. O nosso objetivo é aumentar muito o intercâmbio comercial e atrair mais investimentos de empresas coreanas no Brasil e nos demais países do Mercosul, com o objetivo de gerar mais empregos e empregos de boa qualidade para os nossos concidadãos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.